Estamos nos estúdios do CCPR e recebemos nesta tarde a presença do deputado estadual Ricardo Madalena, o deputado Ricardo que é da nossa região, daqui do centro-oeste paulista e está passeando, não, digamos, trabalhando em visita a Ibitinga, daqui a poucos instantes terá uma reunião com a prefeita Cristina Arantes e a gente quer conhecer um pouco mais sobre esse deputado que chega a Ibitinga, já por várias vezes visitou, mas hoje vem com um propósito muito maior para falarmos do seu trabalho frente à ajuda, não só ajuda política, mas também como um representante nosso na Assembleia Legislativa. Deputado Ricardo, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios e gostaríamos de falar um pouquinho sobre o seu trabalho inicialmente no ingresso à política. Nos conte um pouco da sua vida. Vamos lá, cumprimentar todos os ouvintes da rádio Ibitinga, Daniela, Robson. Eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade próxima a Bauru e entrei candidato pela primeira vez a deputado. Já fui candidato em 2004 a vice-prefeito do meu primo, que atualmente é o prefeito reeleito de Santa Cruz do Rio Pardo e naquela ocasião não conseguimos ter êxito, não ganhamos as eleições. Eu costumo dizer, Daniela, que foi até mão de Deus, providência de Deus, porque se tivesse ganho naquela época, 2004, eu como vice, talvez seria prefeito e não teria disputado a eleição para deputado. Meu primo faria dois mandatos, que foi reeleito com 80% dos votos, um fato inédito na nossa cidade, um dos melhores prefeitos da história. Como vice, teria me apoiado e eu teria seguido a carreira no executivo da cidade. Então, hoje, eu, graças a Deus, uma luta muito grande para chegar na Assembleia. Nós conseguimos chegar na Assembleia e hoje meu primo prefeito e eu deputado estadual. Uma cidade pequena, de 48 mil habitantes. Nós costumamos se ver deputado em cidade do porte de Bauru, presidente Prudente, Ribeirão Preto, mas deu certo e estamos abrindo, fazendo visitas. Esta região mesmo, eu não atuei politicamente, mas agora nós estamos fazendo as visitas no executivo, legislativo, vendo as demandas, as necessidades da população. Sem sombra de dúvida, é óbvio que nós tivemos uma possibilidade de ampliar horizontes, num pleito como o da Assembleia, no cargo a deputado estadual. E, certamente, nessa magnitude que falamos de representação, deputado, quando há o interesse, inclusive genuíno, do próprio deputado na busca pelos municípios, é certo que há uma preocupação também. E sabemos aí dessa questão da crise que já se arrasta há quase três anos em nosso país e, certamente, também os estados brasileiros estão aí com toda uma problemática vivida em todos os seus setores. Mas, tendo o apoio de um deputado, certamente se torna um pouco mais fácil para que os nossos prefeitos possam trabalhar, não é mesmo? Sem dúvida. Nós temos lá na região que eu atuo, que eu moro, Santa Cruz do Rio Pardo, um consórcio dos prefeitos. A gente vê a valorização, através das demandas, que a gente procura estar sempre ativo, lutando por um ideal, como eu fiz com a Raposo Tavares, que é uma rodovia muito importante para a região do Vale do Paranapanema. Nós não temos ela duplicada de Ourinhos a Itapetininga. Essa região ficou muitos anos sem deputado. E agora, com deputado, eu defendi essa bandeira por muito tempo, quatro, cinco anos antes de ser deputado e agora como deputado. E agora, o governo prometeu agora, para abril, maio, lançar o edital. Então, nós vemos que realmente, Daniela, como você disse, a importância de ter um parlamentar na região, para poder lutar pelos seus ideais, os ideais da população. Isso nós estamos fazendo. Muito bem. O deputado foi eleito pelo Partido da República, o então Partido Liberal, como já conversamos aqui nos estúdios, com o Carlão, que está conosco aqui também. O Carlão que iniciou aqui, viu, Daniela? É mesmo, né? Os trabalhos dele foram aqui nessa rádio. O Carlão aqui do CCPR, que hoje atuou na cidade de Iacanga, uma satisfação receber ele em nossos estúdios. E mais do que falarmos de um partido hoje, nós vivemos uma condição de que é preciso unir forças, independente da questão partidária. É óbvio que cada um tem os seus anseios, os seus princípios, mas num momento como esse, nós teremos aí uma possibilidade a mais de ajuda. Agora, voltando para um assunto muito importante, no qual o deputado teve uma liderança muito forte nesta causa, foi a questão da pílula do câncer. O deputado abraçou essa causa no sentido de realmente progredir com essa pesquisa, progredir com essa... Digamos, a pílula não é considerada um remédio, mas é, de acordo com o seu testemunho, né? Temos aí vítimas do câncer que, inclusive, utilizaram desse produto e tiveram resultados fantásticos. Então, o senhor continua levantando a bandeira de que a pílula do câncer é importante e a sua inserção no nosso mercado brasileiro, frente ao tratamento. Sem dúvida, Daniela. Nós que fomos pioneiros, pioneiro em 1915, perdão, em 2015, nós encontramos, conhecemos o professor Gilberto e aí fizemos uma gestão junto ao governo do estado para que realmente se findasse os testes em São Paulo. E conseguimos isso através do ICESP, Instituto do Câncer de São Paulo, no qual, em junho, julho de 2016, iniciou-se os testes. Cerca de três meses atrás, tivemos a notícia que, pela primeira fase, que, mal nenhum, não tinha contraindicação nenhuma tomar a pílula do câncer. Se não faz mal, bem... Se não resolve a questão, nós temos a possibilidade de não ter nenhum tipo de contraindicação. Contraindicação nenhuma, 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 nenhuma. Haja visto que ela só faz... Ela mata a célula ruim, não a boa. Como a químio e a rádio. A pessoa que faz o tratamento através da químio e da rádio, ela acaba sendo debilitada, cai o cabelo, a unha, emagrece... Porque ele briga-se em todas as células. Célula boa e ruim, a fósforo só age na célula ruim, a fósforo etalonamina. Então, é algo, novidade, que veio, assim, na minha opinião, para trazer mais uma alternativa para a população, além da químio e da rádio. Mas a luta nossa é muito grande, muito intensa, Porque, haja visto que nós temos as multis nacionais, os laboratórios multis nacionais, que estão vendendo o produto para se fazer químio e rádio, que vai ser mais um concorrente no mercado de 15 centavos uma pílula. Então, é difícil, não é fácil. Haja visto que eu estou com medo muito grande dos resultados da segunda fase. Que isso, provavelmente, hoje, deve ter novidades. Então, eu acho que, se não der positivo, eu falo com propriedade que se torna suspeito a segunda fase que vai ser apresentada pelo excesso. Quando falamos de resultados, o deputado citou para mim um testemunho de uma paciente que hoje tem uma vida normal e estava extremamente debilitada, numa fase terminal de um câncer que viveu. E, com isso, hoje, a sua recuperação foi baseada no tratamento através da fósforo etalomanina, mina, desculpa. Isso, exatamente. A Bernadette. Acho que o pessoal pode entrar no Facebook. Bernadette. Eu levei ela para falar com o governador. Ela deu o testemunho dela. Essa senhora estava de cama. É até jovem. Deve ter uns 40 e poucos anos. Falo jovem que eu tenho 52. Então, para mim, abaixo, é jovem. Meu Daniela. Ela estava desenganada de cama e os médicos pararam com a químio e a rádio que não estava funcionando mais e tomando morfina para aguentar a dor. E esperando o pior que era a morte. A partir daquele momento, ela conheceu a fósforo etalonamina. Isso há dois, três anos atrás. Fez o tratamento. No quinto dia, ela já não tomava mais a morfina. No vigésimo dia, já não tomava mais o analgésico. E no trigésimo dia, ou seja, com 30 dias, já estava indo ao mercado. E essa pessoa é um testemunho vivo da fósforo etalonamina. Estou dando um exemplo. Eu que estou lutando pela fósforo há mais de dois anos, passei por várias pessoas que fizeram uso dela e que estão bem. Que foram curadas, que estão vivendo bem. Não que o remédio é o todo milagroso. Não é isso. Mas a pessoa, quando não está debilitada, muito debilitada, quando não está com a imunidade baixa, a fósforo faz efeito sim. Eu sou testemunha de vários casos que eu apreciei e tive o contato com as pessoas. Muito bem. Portanto, uma bandeira importantíssima. Sem dúvida. Porque quando falamos da rede pública de saúde, nessa situação caótica que vivemos na área da saúde, os gastos junto ao tratamento do câncer são milionários. Então, pensando nisso, eu acho que até para os governos, para as nossas lideranças, os governantes, uma possibilidade, uma oportunidade muito positiva quando falamos da economicidade. Eu gosto dessa palavra, deputado. Mas, enfim, nosso muito obrigado, sucesso para o deputado Ricardo Madalena, ele que esteve aqui em Bitinga, em visita à prefeita municipal Cristina Arantes. Foi o pioneiro aí nesta causa junto à pílula do câncer, inclusive desenvolvida pelo professor Gilberto Daufscar, da cidade de São Carlos. E, certamente, muitas outras visitas e, claro, possibilidades de caminhos aí para recursos, para emendas que favoreçam o nosso município. Nosso muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Daniela, a oportunidade de estar aqui e deixar um grande abraço a toda a população, os ouvintes da Rádio Ibitinga.